Oi gente, tudo bem? Pessoal, mais um vídeo de cheirinhos da semana. E gente, essa semana eu não tirei o esmalte, eu não coloquei, então eu não vou mostrar o esmalte pra vocês. Mas eu vou mostrar esse creme de mãos aqui que eu tô usando, Encanto Sedução, tá? A flor da pele, ele é de amora com champanhe, tá? Toda semana que eu não uso esmalte, eu sinto que a unha fica mais seca, quebradice e tudo. Então eu gosto de usar o hidratante nas mãos, pra poder passar na unha também, pra poder hidratar. Porque antes eu não sabia que era tão importante hidratar a unha assim também. E minha unha sempre acabava descascando, antigamente minha unha crescia mais. Hoje em dia ela até cresce, mas ela fica seca, quebra rápido. Então quando eu comecei a usar hidratante, eu comecei a sentir mais diferença, tá gente? Esse daqui é pequenininho, ele é bom de levar na bolsa e usar, então eu tô usando ele direto. Gente, essa semana eu usei esse daqui, ó, Fantasia, da May Cosmetics. Que ele é inspirado no Fantasy. E gente, esse perfume aqui me lembrou muito aquele Secret Fantasy, Secret Kiss, alguma coisa assim. Eu acho que era Secret Fantasy ou Secret Kiss, ou era os dois, alguma coisa assim. Davam que na minha época de escola, de adolescência, minha mãe me deu esse perfume. Eu ia todo dia pra aula com esse perfume, com esse cheiro assim, mais docinho, mais de adolescente. E gente, podia tá frio, podia tá calor, que eu usava esse perfume de qualquer jeito, eu amava. Eu estudava à noite, né? Então era um pouco mais fácil, mesmo que era calor e tudo, era um pouco mais fácil de usar. E gente, assim que eu usei esse perfume na minha pele, né? Porque eu já tinha experimentado ele antes. Eu lembrei na hora da minha época de escola, de colégio, assim. E gente, me trouxe tantas lembranças boas, porque não é o tipo de perfume que eu gosto ainda, sabe? Assim, bem docinho, bem adolescente. Mas eu gostei de usar pra poder relembrar os momentos assim que a gente já passou e tudo. Então me veio a memória olfativa na hora. Então, gente, às vezes a gente usa um perfume por um tempo, achando que é um perfume, sei lá, que a gente nunca mais vai lembrar. E quando a gente lembra desse cheiro de novo, a gente relembra tudo. Então eu fiquei muito feliz de sentir esse cheiro. Tô até cogitada agora pra comprar o Fantasy, que muito provavelmente o da Avon era inspirado no Fantasy, né? E me lembrou muito a minha época de escola, tá, gente? Então eu gostei bastante de usar esse perfume. Eu usei também um que chegou agora por Blanca Harmonia, tá? Eu ainda vou gravar o vídeo pra vocês das comprinhas a Avon. Não foram muitas coisas, já vou adiantando. Mas eu gosto de mostrar pra vocês, vocês sabem que eu gosto de compartilhar. E eu sei que vocês sempre gostam, porque antigamente eu comprava as coisas e não mostrava. E você sempre me pedia pra poder mostrar o vídeo de comprinhas e tudo. E quando eu posto, eu sei que vocês gostam, tá? Então eu comprei esse, comprei outro perfume. E comprei hidratante também. Eu vou mostrar pra vocês no vídeo. Talvez que vai amanhã pra vocês no canal. Vou tentar colocar amanhã ainda, tá bom? Esse daqui é o Publan Carmonia. Ele é novo na Avon. E, gente, que cheiro delicioso. Que cheiro viciante. Ele é mais floral, tá? Eu sinto um leve docinho dele. Bem leve mesmo, como se fosse uma coisa de pera. E depois eu li na caixinha que ele realmente tem pera. Mas ele é um floral tão viciante, gente. Eu acho que até quem não gosta de flor vai gostar desse perfume, tá? Então, como vocês podem ver, é o tanto que eu usei dele. Ele chegou, olha o tanto que eu usei. E por quê? Porque esse perfume, ele não fixa muito bem, tá, gente? Mas sabe aquele perfume que mesmo não fixando bem, você ama ele? Você quer passar ele toda hora? Então, muito provavelmente, quando esse acabar, eu acho que eu vou querer comprar outro também. Porque eu tô viciada nele. Esse perfume aqui, eu não sabia, tá, gente? Essa linha nova da Avon Publanca. Essa linha nova que eu falo o frasco novo. Porque o frasco, vocês podem ver os outros Publanca que eu tenho. O frasco é diferente. Esse daqui, ele é de 75ml, tá, gente? O outro, o Publanca, eu acho que era de 100ml. Esse aqui é de 75ml. Então, ele é um pouquinho menorzinho. Minha mão já é grande. Então, ele fica pequenininho na minha mão. E muito provavelmente, você quer esse perfume rapidinho. Porque eu tô muito viciada nele. O cheiro dele, eu não sei, traz uma paz, uma coisa assim. Ele é pro dia a dia. Ele dá pra trabalhar. Mas eu me sinto como se eu estivesse em algum lugar, numa rede. Que por mais que vocês me vejam, assim, nos vídeos, parecendo que eu sou baladeira e tudo. Eu não sou muito baladeira. Eu também não sou muito, assim, de ficar em campo e coisas assim, não. Mas eu gosto de ficar na rede de vez em quando, assim, e tudo. Né? Quando a gente vai em City, alguma coisa assim. E esse perfume traz essa tranquilidade, assim. Como se você estivesse num lugar de cachoeira. Ou num lugar de... Um lugar mais verde mesmo, sabe, gente? Ele não tem nota verde, porém, ele é um lugar... Eu não sei se é por causa do nome Harmony também. Mas é um lugar mais harmonioso mesmo, assim. Um lugar até pra, sei lá, tranquilizar. Então, é aquele perfume, assim, que às vezes você tem um dia mais corrido. Um dia mais agitado e tudo. Você quer chegar em casa e passar esse perfume, ficar mais tranquila. Parece que esse perfume é bom pra isso, tá, gente? Então, eu gostei muito desse cheiro. Eu amei. Eu não sabia que eu ia gostar tanto desse perfume, assim. Usei Body Splash também. Que é esse daqui, Hello Kitty Smack. Que, como você sabe, ele não vem com borrifador. Mas eu consegui do outro frasco enroscar aqui. Então, pra mim, foi maravilhoso. Ele lembra o cheirinho do Pink Sugar, tá, gente? Bem parecido mesmo. Porém, esse daqui tem um pouquinho mais de azedinho. Que eu não sinto do Pink Sugar. Que depois de um tempo, ele fica bem parecido com o Pink Sugar também, tá bom? Eu acho que ele é da Betula Cosmetics, tá vendo? Betula Cosmetics. Não sei onde compra, porque esse daqui eu recebi da Renata, tá bom? Vocês podem ver com ela depois. Se ela tem o... Do Hello Kitty. Usei também o Mitani, da Tera. Que ele é inspirado no My Burberry. Que, pra quem viu no início, quando eu recebi esse perfume, eu fiquei viciada nesse perfume. Porque eu já tinha sentido dele em loja. E na hora, vamos supor, você sente o perfume na loja. E você acha que você nunca vai mais se lembrar daquele perfume. Tipo, você sabe quando você vai na loja, você sente o cheiro do perfume. Acha gostoso. Mas depois até esquece, nem lembra muito do perfume. E quando eu recebi esse perfume, eu lembrei na hora que eu já tinha sentido ele. Então, pra vocês verem como ele é bem parecido mesmo. Esse daqui da Tera, eu também recebi de seguidora. Eu não comprei ele, tá, gente? Recebi de seguidora. Eu não recebi da própria Tera, recebi de seguidora. E o cheiro é muito parecido. Esse daqui é um floral mais amadeirado, mais adulto. Ele não é um perfume menininho. Ele não tem doce nele, tá? Então, é um perfume, assim, bem mulherão mesmo. Bem sexual. Ele não tem doce, como eu disse. É mais floral amadeirado mesmo. Tá? Eu não sei explicar muito, mas ele é aquele perfume, assim, que tem cara de perfume caro. Perfume requentado. Perfume bem feito, tá, gente? Aquele perfume com notas boas. Bem trabalhado, assim. Então, eu gostei bastante dele. E muito provavelmente, eu devo comprar depois do frasco maior. Que esse daqui é de 50ml. E a Tera também tem perfume de 100ml, se eu não me engano. Usei também o da In The Box. Esse daqui é o The Queen. Ele é inspirado no Aventus Creed, tá? O feminino. E, gente, não sei se é porque eu fico um tempo parado lá no guarda-roupa, escurinho e tudo na caixa. Esse perfume me parece, tá? A minha impressão, que tá um pouquinho mais forte. Eu sinto a laranja dele bem presente. Uma laranja bem madura. Eu não sinto como se fosse uma laranja, como eu disse, artificial. Eu sinto laranja mesmo. Artificial, tipo, como se fosse chissu, alguma coisa assim. Eu sinto como se fosse cortando a laranja mesmo. A fruta mesmo da laranja. Com alguma resina, alguma coisa assim, tá, gente? É o que eu sinto. Eu não sei se tem isso na nota do perfume. Mas, como eu falo pra vocês, é o que eu sinto no perfume. Então, eu falo pra vocês como consumidora mesmo. Eu sinto uma laranja bem resinosa. E essa resina desse perfume, que eu sempre senti nele, eu tô sentindo um pouco mais forte agora. Então, eu não sei se realmente ele ficou mais forte, sem pressão minha. Mas ele, sabe? Ele era um perfume fresco, bem rente à pele. Agora, quando eu passo ele, ele fica mais exalando. Ele fica mais tempo na minha pele. Então, eu acho que aquilo de guardar o perfume, assim, no lugar certo, no escuro. Sem bater luz, sem estar muito quente, nem muito frio. A temperatura ambiente. Eu acho que faz o perfume durar bem mais tempo. E eu acho que isso que fez o perfume ficar mais forte. Porque o cheiro dele tá bem melhor, tá, gente? Não o cheiro modificou, não. Eu acho que essa laranja e essa resina dele ficou bem mais forte, tá bom? Então, eu acho que ficou melhor. E esse daqui da In The Box, eu acho lindo o frasco, assim, tá, gente? Eu sei que eles não vendem mais o frasco, assim, que agora é diferente. Mas eu acho lindo. Usei também esse Body Splash e o Arraso, da Jekiti. Blueberry e Chantilly. E esse daqui já é para as meninas que gostam de perfume bem docinho. Ele é um Body Splash, na verdade. Porém, ele tem o cheiro mesmo de Chantilly com Blueberry, tá? E é muito gostoso, é muito docinho. Como vocês sabem, eu não sou a super, super fã de perfumes doces. Nem Body Splash muito doce. Mas o Body Splash, como é uma coisa, assim, que sai mais rápido, não é aquela coisa que empregna na gente. Então, ele é gostoso de usar até dentro de casa. Na verdade, eu estou usando ele até para sair de vez em quando, tá, gente? Porque esse daqui, ele não some tão rápido assim na pele, não. Não sei se é porque ele é doce e tudo. Mas o cheirinho dele é muito gostoso mesmo, tá, gente? Muito bom. Muito cheirinho de Chantilly, como eu disse. Eu gosto de cheirinho, assim, de Chantilly, de coisa assim. E tem um pouquinho do azerdinho do Blueberry também, tá bom? Mas ele é mais para doces, esse Body Splash. Usei também o Argento da Burlesque. Vocês estão cansados de me ver falar dele aqui, mas, gente, eu viciei nele. Ele é inspirado no ICMAC masculino. Gente, você lá acabou a memória, eu tive que voltar aqui de novo. Como eu falei, eu estou viciada nesse perfume. Ele é inspirado no ICMAC masculino. E para quem não sabe a diferença do ICMAC feminino e masculino, né? É que o masculino, ele tem essa pegada aquática, só que é um pouquinho mais amadeirada. Como eu sempre falo. E o feminino é aquático mais floral, tá? Então, esse daqui, para o verão, é a coisa mais gostosa. Esse daqui, como vocês podem ver, já está acabando. Eu vou acabar com ele, com certeza. Muito gostoso esse perfume, muito bem feito. Eu acho um cheiro muito bom, muito gostoso, assim, para o verão. Muito... Que eu gosto de sentir em rapazes, gosto de usar. Então, esse é um perfume super compartilhável, tá, gente? Muito compartilhável mesmo. Porque até a madeira dele não é bem... Muito masculina. É uma madeira mais para suave também, tá bom? E usei também esse florescente da Jecti. Como você sabe, direto eu estou colocando ele aqui para poder usar. Porque eu estou querendo acabar com ele. Como o frasco é pequenininho, de 25ml. Então, eu estou querendo acabar mais rápido com esse da Jecti de 25ml. O Deliana também eu estou querendo acabar. Só que o Deliana é bem mais forte, tá? Então, é um pouco mais difícil. Ainda mais aquele cristal. Mas eu estou usando mais tranquilamente, tá, gente? Não estou usando, assim, na correria nem nada para poder acabar, não. Porque eu quero curtir meus perfumes. Eu não quero só secar o frasco, não. Ah, não está focando. Mas, assim, eu não quero só secar o frasco por secar, não. Eu quero aproveitar o perfume e tudo, como eu disse. Mas eu quero secar alguns sim para poder comprar alguns novos, né? Como, na verdade, já entrou mais dois novos ali, como vocês podem ver. Que eu vou mostrar para vocês no vídeo de comprinhas. Mas, aí, eu estou gostando, assim. Quando acaba alguns, eu compro outros. Quando entra alguns, eu também acabo com outros. Os que eu não uso, como eu sempre falo, eu dou para alguém, tá, gente? Eu não fico com perfume que eu não uso na coleção. Eu só fico com perfume que eu não uso se eu ver que eu posso usar ele de novo. Mas, se eu ver que tem muito tempo que eu não uso ele, eu acabo dando para alguém também, tá bom? Então, é isso, pessoal. Deixe para mim nos comentários quais perfumes vocês usaram essa semana também. Se vocês conheceram algum novo perfume. Se vocês conheceram o novo por Blanca Charme, também deixe para mim, tá bom? E, gente, se vocês querem ficar por dentro de todos os perfumes que eu estou tendo na coleção. Eu sempre estou postando lá no Instagram, no feed. Eu sempre coloco stories lá também. Faço enquetes para vocês, alguma coisa assim. Então, não deixe de me seguir lá no Instagram. Jack Santos com 2S no final, tá bom? Um beijo e uma ótima semana para vocês.